Eu vou conversar via internet com a delegada Sabrina Leles, que vai trazer mais detalhes sobre essa operação pra gente, porque me parece que esse casal levava uma vida de luxo aí, ostentando, né? Delegada, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Sim, esse casal ostentava uma vida de luxo, tanto que foram apreendidos aí em veículos caros, e nós já tivemos conhecimento também da aquisição de muitos imóveis, e, assim, todo esse patrimônio angariado através de práticas criminosas. E pelo que se verificou na investigação, práticas criminosas que vêm aí desde o ano de 2017. Agora, como é que eles agiram? Eles clonavam o cartão? Eles furtavam o cartão? Como é que era, delegada? É, o homem preso com auxílio de sua esposa, né? Tanto que foram presos os dois preventivamente, ele tinha bastante conhecimento na área de sistema de informação, eles invadiam sistemas de bancos de dados bancários, né? Pra poder obter acesso a alguns dados relacionados a cartões de crédito, e depois com a utilização de software específico, eles fazem ali milhares de combinações diferentes pra montar essas listas de cartões que são válidos. Então, assim, somente uma das listas que ele divulgou em relação a uma única instituição financeira, que nós tivemos conhecimento que várias instituições foram vítimas deles, havia mais de 50 mil números de cartões de créditos clonados, né? Popularmente conhecidos como clonados. Que eles comercializavam pra outros criminosos também. Porque quem adquire esses números também é criminoso tanto quanto, né? Porque realizam aí compras pela internet, através desses cartões clonados, por esse casal que foi preso hoje. Então, na verdade, funcionava mais ou menos assim. Ele entrava no banco de dados ali da instituição bancária, vamos por dizer, pegava os meus dados, e aí criava um cartão com os meus dados, ou seja, eu teria limite, eu teria crédito e tudo mais, ou como é que era? Não, não, na verdade é o seguinte, ele tem a prática e o conhecimento pra utilizar esses softwares, essas ferramentas de tecnologia específicas, nas quais ele faz combinações, depois de conseguir esses dados nos bancos de dados bancários, combinações diversas pra revelar tanto o número do cartão, quanto a data de validade e também aquele código verificador que vem atrás do cartão, que é o que possibilita esses criminosos a realizarem as compras pela internet. Então, ele formava listas com milhares de números válidos dessa combinação toda, pra que outros criminosos, né, outros criminosos que são bandidos tanto quanto eles, pudessem aí realizar essas compras pela internet, e acabavam vitimando pessoas comuns, como eu, você, né, e também as instituições bancárias. Delegado, então ele seria uma espécie de um atacadista de cartão clonado, a gente pode fazer essa leitura? Exatamente, era como se ele tivesse ali 50 mil em uma única lista, 50 mil números de cartões, né, que hoje em dia não precisa mais que seja físico, né, e ele comercializava esses números através de listas pela internet. Ele é nacionalmente conhecido. Por esse nickname que ele utilizava, dá até pra gente ver aí no notebook, Velasque Silva, Ele era classificado como o segundo no ranking dentre os criminosos que mais revelava esses números de cartões pra serem clonados, né, utilizados de forma criminosa. Todos esses celulares apreendidos aí foram encontrados na casa dele, né, e a esposa, com a ajuda da esposa, eles comercializavam pra pessoas diversas. Esses celulares que eram obtidos através desse dinheiro que veio do crime. Parabéns aí da delegada Sabrina Leles, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, mais um casal atrás das grades, mais uma galera agora, né, com o crime desvendado. Parabéns, delegada, boa tarde pra senhora. Obrigada, obrigada também a toda a minha equipe, né, que se dedicou tanto durante esse ano todo. Obrigada. Parabéns, é parabéns. Aliás, a Delegacia de Crimes Cibernéticos que destacou muito esse ano, né, porque é um, é uma, relativamente novo esse tipo de investigação, e a Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui vem atuando muito, né, a estrutura já tá até pequena pra tantos crimes que vêm ocorrendo aqui nesse país.